Sim, concurseiro! Farei hoje a correção de uma questão VUNESP 2020, questão muito recente. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas dos quadrinhos devem ser preenchidas respectivamente com... Então, aqui está o quadrinho. Leia a tira para responder à questão. Passei o dia inteiro em pé. Meus pés doem. Aí vem aqui o guarda e fala, coloque de molho. Não coloque. Então, vamos voltar aqui à questão para compreendermos. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas devem ser preenchidas com... Então, quando esta questão está abordando colocação pronominal? Quando vocês encontrarem questão de colocação pronominal, verifiquem a transitividade do verbo. Então, o verbo colocar, ele é verbo transitivo direto ou indireto? Eu coloco o quê? O livro sobre a mesa. Então, quando faço pergunta com o quê ou quem, é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele cujo complemento não virá acompanhado de preposição. Então, nós já sabemos que é um verbo transitivo direto. Como complemento para o verbo transitivo direto, como complemento eu vou usar o... Se o verbo terminar em som consonantal, eu vou usar no, na, nos e nas. E quando o verbo termina em r, s ou z, nós vamos usar o quê? Lô, lá, lôs e lás. Por exemplo, comprar o carro. Aí eu falo o quê? Comprá-lo. E se o verbo transitivo indireto, eu vou usar como complemento o quê? Lhe ou lhes. Isso daqui é fundamental. Há algumas questões que você consegue resolver somente sabendo transitividade verbal. Então, lá é um verbo transitivo direto. Então, como complemento, eu tenho que usar o, a, os, as e suas variações. Vamos ver, então. Coloque os pés. Então, vamos escrever aqui para a gente não ter que voltar lá. Coloque os pés. Neste caso aqui, nós temos colocar, já sabemos, é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu não posso usar lhe como complemento. Vamos ver? Porque o lhe ou lhes eu uso quando nós temos um verbo transitivo indireto. Como lá é verbo transitivo direto, eu tenho que usar um destes daqui. Então, o que nós podemos observar? Temos um verbo transitivo direto, eu não posso usar lhe. Então, já venho aqui, elimino a alternativa C por causa do lhe. Olha aqui. E aqui, podemos deixar a alternativa D e podemos também eliminar a alternativa E por conta do lhe. Por quê? Quando é verbo transitivo indireto, que eu vou usar lhe ou lhes como complemento. Como nós temos um verbo transitivo direto, eu não posso. Então, já eliminei duas alternativas. Já é bem sabido que não pode começar uma frase com um pronome pessoal oblíquo. Então, eu não posso falar os coloque. Não posso começar a frase com um pronome pessoal oblíquo átono. Olha aqui. Então, já descarto esta alternativa também. E eu posso falar eu vi ela, coloque eles, coloque elas. Não. Os pronomes pessoais do caso reto não podem ser usados como complemento. Eles só podem ser usados para exercer a função de sujeito. Eles colocaram. Aí sim. Agora, basta vocês lembrarem de que não podem falar eu vi ela, eu vi ele. Ele não pode. Então, já descarto. Então, aqui já chegamos à alternativa correta. Somente resolvendo, sabendo transitividade verbal. Então, o correto é o quê? Vamos voltar aqui. Meus pés doem. Aí vai falar o quê? Coloque-os de molho e não os coloque. Por que que aqui usou coloque-os? Porque não podemos iniciar a frase com o pronome oblíquo átono. Não vou começar aqui. Os coloque. Então, por isso tem que ser empregada a ínclise, que é quando o pronome vem depois do verbo. Coloque-os. E por que que aqui foi não os coloque? Porque aqui nós temos uma palavra de sentido negativo. Com palavra de sentido negativo, não, jamais, nunca, é obrigatório o uso da próclise. O que que é isso? É quando o pronome, olha o pronome os aqui, ele vai vir antes do verbo. Por que que ele vem? Porque aqui nós temos uma palavra atrativa. Não os coloque. Então, a alternativa D foi a correta. E sempre falar de colocação pronominal, é bom vocês compreenderem próclise. É quando o pronome é colocado antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise. Quando o pronome pessoal oblíquo, átono vai vir depois do verbo. Então, uma questão mais fácil aqui, mas que requer conhecimento principalmente sobre transitividade verbal. Mas deu para resolvê-la sem aprofundar muito nas questões de próclise, ênclise e mesóclise. Questões como esta daqui de 2020 estão disponíveis nos nossos e-books de português e matemática, com mais de 500 questões de provas aplicadas em 2020, corrigidas e comentadas em vídeo. E aí turma, hoje em nossa dobradinha da VUNESP, eu vou resolver com vocês uma questão do ano de 2020, de nível superior, envolvendo a ideia de fração e também geometria. Antes de resolver a questão, pause o vídeo e tente resolver antes. Vamos lá. Uma região quadrada foi dividida em quatro regiões quadradas menores, todas iguais, e uma dessas regiões menores foi pintada de cinza, conforme se pode observar na figura a seguir. A fração correspondente da parte pintada em relação ao todo é 1 quarto. Nós temos uma parte pintada de quatro partes no total, 1 quarto. Se todos os lados de cada quadrado menor forem divididos em quatro partes iguais, a fração equivalente da mesma parte pintada em relação ao novo todo será. Muito bem. Então, nós temos o seguinte. Os lados de cada quadrado menor forem divididos em quatro partes iguais. Então, o que a gente deve fazer aqui é separar. Em cada lado, quatro partes iguais. Então, aqui, dividimos quatro partes iguais. Aqui na parte de cima, aqui embaixo, vamos separar também o lado de cada quadrado em quatro partes iguais. E nós podemos fazer o mesmo, e devemos fazer isso também, agora na vertical, certo? Porque cada lado foi dividido em quatro partes iguais. É isso que eu estou fazendo. Muito bem. Agora, na parte da direita, a mesma coisa. Então, a parte pintada agora, nós temos uma, duas, três, quatro, vezes quatro. Fica mais fácil fazer isso, né? Quatro vezes quatro, dezesseis partes pintadas. Com relação ao total, aqui nós temos quatro quadradinhos com quatro, oito. Então, no total, oito vezes oito, nós vamos ter sessenta e quatro, certo? Então, a resposta dezesseis sessenta e quatro avos. É claro que a gente não vai simplificar, porque a fração é equivalente com relação a um quarto, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa D. O jeito mais rápido de resolver a questão seria a gente repartir apenas a parte pintada. Olha só como ia ficar. Então, cada lado nós temos que repartir em quatro partes. mais uma, duas, três, quatro. Aqui a mesma coisa, cada lado em quatro partes. Então, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, vezes quatro. Então, nós vamos ter dezesseis quadradinhos pintados, certo? E embaixo vai ficar quanto? Ora, daí a gente vai trabalhar com o seguinte. Um quarto, lá no nosso numerador, nós vimos que a parte pintada, quatro vezes quatro, nós vamos ter dezesseis, certo? Então, um para chegar em dezesseis, eu multiplico por dezesseis. Então, aqui no denominador, eu tenho que multiplicar pelo mesmo fator. Então, nesse caso, também será o dezesseis. E quatro vezes dezesseis, vamos obter sessenta e quatro. Então, um jeito um pouco diferente de resolver. É claro, você resolveria em menos tempo. De repente, na prova, você ficaria um pouco confuso ou com medo de contar tantos quadradinhos, certo? Você poderia fazer apenas isso. Pois muito bem, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, que em breve mais vídeos da Banca Vunesp e também de outros concursos. Um forte abraço e até a próxima, galera! E aí E aí E aí